Meu nome é Anice, eu sou professora de filosofia da rede Cromos de Ensino e eu vou responder a questão 1 da prova branca. Mais uma vez encontramos Descartes na prova de filosofia, não é uma novidade para a gente, e mais uma vez uma questão tranquila de se fazer, porque ao pedir para a gente entender as regras para a orientação do espírito, Descartes está dizendo qual seria o modo de alcançar o conhecimento verdadeiro, e o modo de encontrar esse conhecimento verdadeiro é através da autonomia do sujeito pensante, em que o sujeito usaria sua razão para alcançar a verdade. Dessa forma temos a letra D, autonomia do sujeito pensante.